Miami, nos Estados Unidos, oferece muito mais do que praias e shoppings. Estivemos na cidade e separamos um roteiro de passeios culturais imperdíveis para fazer por lá. A primeira dica é o tradicional bairro, Wynwood, repleto de murais coloridos e arte urbana. A região já foi uma das mais perigosas da cidade, porém, os artistas de rua e as galerias locais ajudaram a revitalizar toda essa área. E ali pertinho fica o Museu Super Blue, que mistura arte e tecnologia para oferecer experiências imersivas. É cheio de cenários instagramáveis. E se você gosta de apreciar a natureza, precisa visitar o Villa Vizcaya. É uma propriedade construída no início do século XX com belos jardins e uma arquitetura em estilo renascentista. É um respiro de tranquilidade. E não tem como falar de arquitetura em Miami sem citar o distrito Ardeco, na região de Miami Beach. Lá fica o maior conjunto de edifícios Ardeco do mundo. E a instituição Miami Design Preservation League oferece tours guiados para que você possa conhecer melhor toda essa história. E a última dica é o Museu Frost Science, de ciência e história. O espaço conta com planetário, aquário e uma área externa, que oferece uma vista incrível para o skyline da cidade. E aí, curtiram esse roteiro?